Olá, alunos de Brejo e do Amado de Deus, dando prosseguimento aos assuntos dos oitavos anos e também dos EJAS 4, aqui, né, professor Alisson, da Escola Municipal de São Domingos, compartilho mais essa aula com vocês, ok? Então, hoje, vamos estudar os processos reprodutivos de plantas e de animais, certo? Certo? De plantas e animais. Então, temos aqui, ó, o título, certo? Processos reprodutivos de plantas e animais, parte 1. Hoje, a gente, vamos estudar as plantas e na próxima aula seria, no caso, os animais, tá bom? Então, a parte da ciência que estuda as plantas, como é que ela se chama, gente? Se chama botânica. Então, a botânica, que do grego botânica significa planta, certo? Seria essa parte da ciência que estuda, né, as plantas, tá bom? Então, do ponto de vista ecológico, né, falando das plantas, gente, do ponto de vista ecológico, já que as plantas, elas participam da fotossíntese, certo? Eles são os produtores, certo? E também, na questão da manutenção do teor de oxigênio, certo? As plantas, elas são a base da cadeia alimentar, das cadeias alimentares, tá certo? Então, o termo ecológico, gente, do grego oikos significa casa, ok? E logos significa estudo, ou seja, estudo da casa, da casa de quem? Dos seres vivos, certo? Então, as plantas são a base, gente, elas são os produtores. São aqueles seres vivos, né, que captam a energia solar, né, a energia do sol, certo? Mais CO2, né, que é o gás carbônico, e vai produzir glicose, certo? Mais oxigênio, certo? E também sai uma quantidade de água na reação geral, certo? Do ponto de vista econômico, há espécies de plantas que fornecem madeira utilizada na fabricação de quê? De móveis, de casas, de pontes e dormentes de rodovias. O que seriam esses dormentes de rodovias? Tem aqui a imagem, tá, gente? Então, ela fica num ângulo aqui de 90 graus, certo? É perpendicular com a questão dos trilhos, certo? Então, ela é bastante utilizada em ferrovias. O principal ponto positivo, por ser madeira, na questão de madeira, é porque ela é muito leve, tá certo? Então, para substituir, né, é bem mais fácil, ok? Tem outras dormentes de rodovias que tem com outros materiais também, certo? Pode-se usar aço, pode-se usar concreto, certo? O concreto, a questão dele é que ele é muito pesado e se defalha, gente, geralmente não é substituível as peças. Já o aço, ele é pesado também, menos pesado no caso, mas ele é mais resistente, certo? E a madeira, o ponto positivo maior, certo? Que eu já mencionei, é por conta que é leve e facilita na hora de manutenção. Por isso que é uma das mais utilizadas, tá bom? Na alimentação, as plantas também, elas são ligadas também na questão da alimentação, como banana, alface, o tomate, o arroz e o feijão, certo? Também temos, na questão das plantas aí, as propriedades medicinais, né? E também temos plantas que são tóxicas, ok, gente? Como o nome da planta aí, comigo, ninguém pode, certo? Então, se você ingerir a folha da plantinha chamada comigo, ninguém pode. Então, você vai perceber uma ardência na sua boca e dependendo da quantidade, né? O problema será bem mais sério, tá bom? Já que é uma planta tóxica. O reino vegetal, gente, ele tem essas características. Eles são eucariontes, certo? Eucariontes aqui, as células, elas vão ter um núcleo verdadeiro, eu é verdadeiro, certo? Carionte vem de carioteca, vem da parede do núcleo celular, certo? São autotróficos, ó, trófos é alimento, auto é autossuficiente, ou seja, são seres que produzem seu próprio alimento, isso na questão da fotossíntese, certo, gente? São pluricelulares, ok, gente? Então, pluri é porque tem várias células para compor um único organismo, certo? Que, no caso, seria a planta. E são aeróbicos, certo? Então, esses seres, né, as plantas, né, gostam do meio que tem a presença do oxigênio, certo, gente? E saibam, gente, que a planta, na sua respiração, ela utiliza o oxigênio, certo, gente? A fotossíntese é uma coisa, a respiração é outra. A planta, ela respira igual, gente, com os animais, certo? Ela precisa de que gás? Oxigênio na respiração dela, certo, gente? Do mesmo jeito dos animais. Só que as plantas também fazem outra reação, que é a reação da fotossíntese, ok, gente? Pontos importantes aqui do reino vegetal, temos os cloroplastos, certo? Dentro do cloroplasto vai ter a clorofila, certo? E a clorofila vai realizar a fotossíntese. A clorofila, ela tem uma cor característica que é verde, certo, gente? Por isso que a maioria dos vegetais, das plantas, a coloração das folhas é verde, tá bom, gente? Nas plantas, vamos ter a reserva de amido, certo? Que seria o armazenamento de moléculas de energia. Nas plantas, gente, as moléculas de energia, a glicose, ela é armazenada na forma de amido, certo? Já nos animais, a glicose é armazenada na forma de glicogênio, certo? Essa é a diferença entre o armazenamento de moléculas de energia nos vegetais, nas plantas e dos animais, certo? Vegetal, plantas, amido, certo? Já nos animais, é na forma de glicogênio. No reino vegetal vai haver paredes celulósicas, na célula vai ter paredes, e essas paredes da célula, ela é composta por celulose, tá? A maioria com tecidos, a maioria vai ter tecidos. Quais são as plantas que não tem tecido? São as águas, seja águas verdes ou vermelhas, certo? Os tecidos, temos os tecidos permanentes, temos a epiderme, temos a colecma e esclerecma, que essas duas aí fazem parte da sustentação, da sustentação da planta. Temos o chilema e floema, que tem a ver com o transporte de água, sais minerais, tem a ver com a parte mais elaborada também, que seria na produção de glicose, certo? Que é nas folhas, onde tem a fotossíntese. O chilema, ele parte da raiz, certo? Então, ele vai trazer para a planta água e sais minerais, até chegar até as folhas. Já o floema parte das folhas na direção da raiz, certo? E no floema vai estar moléculas de carboidrato, no caso a glicose, tá bom? Que é o resultado da fotossíntese. Temos também tecido na forma de parêntomas, esse tipo de tecido vai revestir boa parte de todos os órgãos da planta, certo? E nele vai ter uma concentração de cloroplastos, certo? Que tem clorofila, que vai ser responsável pela questão da fotossíntese, certo? Então, nessa parte do tecido de parêntomas, a locomoção de gás oxigênio vai ser aumentada, tá certo, gente? Justamente para ter a questão da fotossíntese. Um animal, um ponto importante aqui, gente, é que o animal não digera a celulose, certo? Então, os animais, eles não conseguem digerir a celulose. Aí você pode perguntar, professor, e no caso o boi, a vaca, eles se alimentam dessas plantas, certas graminhas, que vai ter celulose. E como é que ele absorve esses nutrientes, já que os animais não digerem a celulose? Gente, na vaca ou no boi, no estômago vai ter uma região que vai ser cheia de bactérias, certo? E essas bactérias são elas que vão fazer a digestão, certo? Elas vão ajudar nessas digestões, elas vão conseguir quebrar essa celulose, certo? O alimento volta, né? Você percebe que a vaca e o boi, eles são ruminantes, né? Eles ficam sempre mastigando o alimento. O alimento volta de novo para o estômago, certo? E as bactérias, de novo, ajudando. Aí, depois de tudo isso, é que prossegue a questão digestória, tá bom? O sistema digestória. Então, nos vegetais, gente, a questão aqui de ramos, né? O que chamamos de filos nos animais, certo? Em plantas, chamamos de ramos. O que seria isso, gente? Na questão da evolução da filogenética, então, no reino vegetal a gente chama de ramos, certo? Já no reino vegetal a gente chama de filos. Aí, gente, temos a reação da fotossíntese. Essa reação aqui, ela está na forma geral, onde temos seis moléculas de CO2 reagindo com 12 moléculas de água, certo? Na presença de luz, certo? E gera que produtos? Gera glicose, moléculas de água e oxigênio. O grande objetivo da fotossíntese para a planta, gente, é a produção de glicose, certo? Ainda bem que oxigênio, ela produz também. Então, esses dois, tanto glicose como oxigênio, vai ser importante para os seres vivos, certo? Já que a planta, ela faz parte da... Eles são os produtores, certo? Ela é a base da cadeia alimentar, seja no meio terrestre, seja no meio aquático, certo? Por exemplo, no meio aquático, a gente tem as águas, né? As águas são as plantas que têm uma capacidade de fotossíntese extremamente elevada, certo? E elas também são a base da cadeia alimentar nos mares ou também rios, tá certo? As águas vermelhas, elas ficam mais na região de água salgada e as águas vermelhas também, elas tanto podem ficarem na questão de água salgada ou água doce. Certo? E a água verde também, elas podem ficar sobre rochas úmidas, tá certo? Então, aqui mostra a folha, gente. A folha recebendo energia solar. Sabe, gente, que na parte de cima da folha é onde acontece a fotossíntese, certo? Na parte de cima é onde acontece a fotossíntese. Ok. Então, gente, célula vegetal. Então, a célula vegetal, ela é composta por organelas, certo? Certo? Organelas que seriam como se fossem órgãos, certo? Então, temos aqui, quais são as organelas? Tinha o vacúolo. Esse vacúolo, a característica dele, gente, é armazenamento de água, certo? Tanto ele pode aumentar de volume ou diminuir, certo? Já que a planta precisa muito de água, né, gente? Para a realização da fotossíntese, né? Temos os cloroplastos. Os cloroplastos, vai ter a clorofila dentro dele, certo, gente? E vai ter a fotossíntese, certo? Que é aquela reação anterior que eu mostrei para vocês. Olha, gente, na célula vegetal também vamos ter um organela chamado de mitocôndria, certo? Para que a mitocôndria existe, gente, qual é o objetivo da mitocôndria? Qual é a principal, ou melhor dizendo, a principal função? É na questão da respiração. Tanto em animais como em vegetais, né, a respiração, o gás oxigênio, né, toda essa reação de respiração vai convergir, gente, para as mitocôndrias, certo, gente? Para a mitocôndria. Então, temos outras organelas também, certo? Temos a membrana nuclear, certo? Temos o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi, ou Golgiense, também chamado. Temos a parede celular. Ó, essa parede celular, ela é composta de quê, gente? De celulose, tá certo? Então, a organela que armazena água, gente, temos o vacúolo, né? Então, a clorofila, tá dizendo aí, ó, que é o pigmento, ele dá o pigmento verde, certo? A clorofila, e vai estar no interior dos cloroplastos, certo? Então, no interior dos cloroplastos vai ter a clorofila, certo? Tem essa característica de pigmento verde, e vai participar aí, certo, da reação de fotossíntese. Temos aí a parede celular. A parede celular é composta principalmente de celulose, que confere resistência à planta, certo? Temos aí, ó, o vacúolo, certo? Que é uma organela que armazena água, tá bom? Então, observação aí, gente. Dependendo da espécie de planta e o tecido vegetal, também podem existir pigmentos no vacúolo. Então, nesse vacúolo, gente, dependendo da espécie de vegetal, dentro dessa região, dessa organela, melhor dizendo, que tem água, então pode haver pigmentos, certo? Então, como a pigmentação vermelhada que dá cor às folhas da planta de coração magoado, certo? Olha aqui o coração magoado como ele é, certo? Então, por que ele tem essa cloração vermelha? Porque no vacúolo, certo? Onde armazena água, na célula vegetal, certo? Vai ter um pigmento vermelho, certo? Então, aí, ó, o coração magoado. Olha lá, gente. Árvore filogenética das plantas. Então, gente, aqui está tratando na questão evolutiva, certo? Então, essa filogenética, vamos falar na questão da anagênese. Anagênese, gente, é uma microevolução. Então, veja, nessa linha aqui, ó, nessa linha, onde o mouse, ele vai subindo aqui, ó, certo? Cada vez que a gente vai acrescentando, subindo aqui, ó, ou se a gente vai se aproximando aqui, ó, desse traço vermelho, vai havendo uma evolução. Um ponto importante, gente, a evolução, ela pode ser positiva, como ela também pode ser negativa, certo? Então, se a evolução for positiva, então vai tornar aquele ser vivo mais apto, adaptável, né, mais adaptável ao meio, certo? Se a evolução for negativa, pode acontecer daquele ser vivo, ele desaparecer da natureza, certo, gente? Então, essa microevolução, ela é chamada de anagênese. Cladogênese, temos também outra evolução, certo? Outra evolução que é chamada de cladogênese. Cladogênese, gente, é quando existe uma ruptura. Estou vendo aqui, ó, a gente vem do início, certo? Os primeiros vegetais, né, considerados aqui da evolução seriam as águas vermelhas. Depois houve uma evolução, né, na espécie, chegamos às águas verdes, né? E das águas verdes, teve um ancestral, certo? Um ancestral que ele originou os vegetais terrestres, certo? Então, houve microevoluções no processo de anagênese e quando chega nesse ponto aqui, ó, todos esses pontos aqui, ó, certo? Chamados também de nós, certo? Essas divisões são chamadas de cladogênese, certo? Então, veja, essa evolução, depois prossegue microevoluções até chegar nas briófitas, certo? Até chegar nas briófitas. Se continuar evoluindo aqui, ó, na linha principal, certo? Ou vai haver de novo uma ruptura, que é cladogênese, chegamos a pteridófitas, gimnospermas e por último, por último aqui, ó, as angiospermas, certo? Então, temos aqui, ó, o início, o início é chamado de raiz, certo? O início é chamado de raiz. Cada linha dessa aqui da ramificação é chamada de ramo, né? Temos vários ramos aí, como você percebe. E o final é chamado de quê, gente? Terminal, certo? Nesse terminal aí, por exemplo, chegamos nas briófitas, ok, gente? Só lembrando, esse processo, ele é muito lento, gente, é muito demorado, certo? Uma evolução, uma ruptura, ela não acontece de um dia para o outro. É muito demorado, tá certo? Muito demorado. Gente, as águas verdes e vegetais, o que é que eles têm em comum? Porque as águas verdes deram origem aos vegetais, às plantas terrestres, as plantas que conhecemos, como briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Primeiro ponto, as águas verdes, gente, elas têm a clorofila tipo A e tipo B, certo? Como as plantas vão ter também. Nas águas verdes, gente, elas vão ter carotenoides, né? Como exemplo, temos o beta-caroteno, certo? Que tem uma cor alaranjada, que seria no caso da cenoura, certo? O beta-caroteno, ele é responsável, ele ajuda aí na produção da vitamina A, tá certo? Também, nas águas verdes, vai haver a existência aí de reserva de amido, né? Então, o amido, que é a glicose. A glicose, ela vai ser armazenada nas águas verdes na forma de amido e também nas plantas vai ser na forma de amido, certo? E as águas verdes, elas têm parede celular e a parede celular dele também é celulósica, certo, gente? Uma questão aí de diferença das águas verdes para as plantas terrestres é que as águas verdes, elas não têm tecido verdadeiro, certo? Elas não têm tecido verdadeiro. Procedindo aqui, gente, é... Ó, então, vai vendo a microevolução, certo? Até chegar nessa ruptura cladogênese. Gente, as briófitas foram as primeiras plantas a terem condições, certo? De habitarem regiões terrestres. Por quê? Porque elas começaram a desenvolver estruturas, certo? Parecidas com raiz, caule e folhas. Claro que não são raízes, caule e folhas verdadeiras, certo? Mas elas apresentaram, certo, essa primeira característica. Por que não são verdadeiras? Porque ainda não vai ter a questão de vasos condutores. Quando, né, as briófitas, elas já habitam, né, as partes terrestres, regiões extremamente úmidas, tem que ter uma quantidade legal de água. Então, aqui na continuação da evolução, então, houve de novo uma ruptura chegando nas pteridófitas. O que é que as pteridófitas têm, né, de comum aí? Elas vão ter, gente, vasos condutores, né? A questão do xilema e floema, as pteridófitas, elas já vão ter. Isso aí vai ajudar o desenvolvimento da planta, certo? Vai fazer a planta crescer mais, ok, gente? Ter uma altura maior, certo? Continua aí a evolução nesta linha, chegando nas gimnospermas. O que é que as gimnospermas têm de diferente aí? O que foi que veio de uma característica evolutiva que, por exemplo, não tem na pteridófita? Seria a questão das sementes, certo, gente? A questão das sementes e também o crescimento lateral, certo? Então, ela tanto vai crescer na forma vertical como na forma horizontal. Então, se a planta cresce na forma vertical e cresce na forma horizontal, certo, horizontal, então isso dá uma estrutura maior, certo? Para que a planta, ela consiga crescer mais, ela atinja maiores alturas, tá bom? Depois temos a última aqui, a última mais evoluída, que seria as angiospermas. Angiospermas, gente, é porque nela vai ter flores, vai aparecer as flores e frutos, certo, gente? Vai aparecer flores e frutos. Então, tanto os gimnospermas e angiospermas vai ter sementes. Perceba, gente, a última planta, né, ela é a mais evoluída, certo? Então, nela vai aparecer flores e frutos, certo? Só que ela também vai trazer para ela o que já vinha das outras plantas, como vasos condutores, certo? Ela vai trazer para elas, tá bom? E se a gente vai descendo aqui na filogenética, por exemplo, chegou na pteridófita. A pteridófita, ela não vai ter semente, ela não vai ter flor, certo? Não vai ter fruto, tá bom? Então, essas são as características da filogenética das plantas, tá bom, gente? O reino das plantas é chamado também de embriófitas, certo? Porque todas aí vão partir de um embrião, certo? De um zigoto, certo? Então, tem a parte das plantas vasculares, certo? As plantas vasculares que tem a questão do xilemifloema, certo? E também vai incluir as águas verdes aqui, tá bom, gente? Então, as plantas, aí coloquei uma tabelinha aí com as características de cada uma. Temos briófitas, pteridófita, giminospermas e angiospermas. Uma planta briófita bem conhecida é os musgos, certo? Os musgos briófitas, lembra lá que ela é a primeira a conseguir habitar áreas terrestres. Então, são plantas de pequeno porte, avasculares, certo? Elas não têm vasos condutores, por isso que elas não têm raiz, caule e folhas verdadeiras, certo? Como é o transporte? É pelo transporte de nutrientes, é de célula a célula, gente, por um processo chamado de difusão, que é um processo extremamente lento, certo? Então, lá temos os risóides, que é como se fossem as raízes, mas como não tem tecido, como tem, desculpa, vasos condutores, está chamado de risóides, temos os caulodes e filóides, ok, gente? Temos a pteridófita, a grande representante aí seria a Samambaias, vão ter um médio porte, já são o quê? Vasculares, tendo xilema e floema, certo? E vão possuir, gente, raiz, caule e folhas. Gimnosperma, gente, a Gimnosperma vai ser uma planta característica aí, temos os pinheiros, já de grande porte, certo, gente? São vasculares também, certo? Temos xilema, floema, raiz, caules. E o que vem de novidade aí, ó? Folhas, né? Temos folhas, sementes, e vai ter sementes lá nos estróbios, certo? Que seria o órgão na questão masculina, o gameta masculino, certo, gente? Temos as angiospermas, são conhecidas como frutíferas, ou seja, elas produzem frutos, certo? São de grande porte, vasculares, tem raiz, caules, vai ter sementes, folhas, e o que vem aqui de novo, o que é que vem de novo, são as folhas. Então, o que é que vem de novo nas angiospermas? Folhas. O que é que vem de novo nas angiospermas? São as sementes, certo, gente? O que é que vem de novo nas pteridófitas? Foi os vasos condutores, xilema e floema, certo? Então, veja, gente, quando a planta sai do meio aquático para o meio terrestre, então ela tem que ter uma evolução para diminuir a dependência de certo ponto da água, certo, gente? Então, se a gente volta na evolução, então a planta vai depender mais e mais da água. Quando a gente tem a evolução, a dependência, ela diminui. Quando eu falo na questão de dependência, eu estou falando na questão de reprodução. A gente vai ver agora, tá bom? Na realidade, daqui a pouco a gente vê essa parte, tá bom? Os frutos, gente, o ponto é importante aí, gente, os frutos, eles protegem a semente, certo, gente? Eles protegem a semente, também como ajuda também os animais, certo? A procura do fruto, certo? Na alimentação, então aquele animalzinho, ele pode fazer a polinização, tá, gente? Aumentando as distâncias que a planta vai conseguir, a área que ela vai estar, certo? A questão da reprodução sexuada vai ajudar, sim, a questão dos frutos. Então, temos um processo aí chamado, certo, de metagênese ou alternância de gerações. Gente, esse processo de metagênese, gente, se fala, gente, na reprodução da planta, vai ter um momento que a reprodução vai ser sexuada, certo? Vai ser o encontro de gametas, e vai ter um ponto que vai ser, vai ter um tempo aí que o processo é assexuado, certo, gente? Então, tem aqui, ó, é um fluxograma, você entende assim, gente, ó, o gametófito, o gametófito, ele gera o quê? Gametas, certo? O esporófito, o que é que o esporófito gera? Ele gera esporos, certo, gente? Então, o esporófito, ele vai ter uma carga genética, ó, o embrião, o embrião é 2N, certo? Por que 2N? Porque ele vai ter a carga genética do gameta feminino e a carga genética do gameta masculino, certo? Então, juntando, certo, N mais N, ó, N mais N, do masculino e do feminino, você vai ter 2N, né? Melhor dizendo, a plantinha aqui vai ter 2N, que seria no esporófito. Então, o esporófito, ele vai fazer, gente, a meiose. Toda vez que você vê essa palavrinha meiose, meiose lembra meio, certo? É como se você estivesse dividindo ao meio essa carga genética. Então, se você tem 2N, o esporófito, gente, é 2N. Então, se você dividir 2N ao meio, então você fica com o meio, ou seja, só um N, certo? Chegou em 1N, então o esporófito vai ter um processo aí de divisão chamado mitose. Só que a mitose, gente, ela vai permanecer, a característica sempre, ela vai permanecer, essa quantidade genética, que é N. Se aqui fosse 2N, permanecia 2N, mas é N. Então, N. Então, chegamos no gametófito, também ele é N, tá certo? O gametófito, lembra lá que ele produz gametas, certo? Vai haver mitose, certo? Então, se ele é N, com mitose, chegamos em N de novo, certo, gente? Então, gente, de gametófito, de esporófito, desculpa, de esporófito, até esporos, o processo é meose, certo? Meose. Só temos essa meose. Depois de esporo, como é que se chama o processo? Vai ter um processo de mitose. A chegada do gametófito, vai ter de novo o processo de mitose. Certo, gente? Chegou a fase de gametas, vai haver um encontro do gameta masculino e feminino, certo? E vai haver a fecundação. Depois da fecundação, a produção do embrião, certo? Esse embrião gera o esporófito e sempre vai ter esse ciclo, certo? Esse ciclo vai valer para todas essas plantas, tá certo? Então, gente, o esporófito é a estrutura vegetal capaz de produzir esporos, certo? Gente, o esporófito é o que ele vai produzir esporos. E o gametófito é a estrutura vegetal capaz de produzir gametas. Então, o esporófito gera esporos e o gametófito gera gametas. Alternância de gerações, gente. Alternância de gerações, uma fase é assexuada e uma fase é o quê? Sexuada. Esse processo é chamado de metagênese, certo, gente? O que vai diferenciar, gente, é que em determinada planta, uma dessas fases sexuada ou assexuada ou vai ser maior ou vai ser menor. Gente, a abriófita, a fase gametófita, ela é maior do que a esporófita, certo, gente? Já, ó, de pteridófita até os geospermas, toda a parte esporófita, ela vai ser maior, certo? Então, veja, a partir de pteridófita, como já existem os vasos, a planta, ela diminuiu a dependência, na verdade, ela diminuiu a dependência na água, na questão da reprodução, que é isso que a gente está falando. Então, a fase esporófita, ela vai ser maior do que a gametófita, certo? As briófitas, certo? A fase gametófita, ela é mais duradoura, certo? Se você for estudar as briófitas, você vai perceber que a fase gametófita dela, certo? Vai ser mais duradoura. Os demais ramos, gente, ou seja, as outras plantas, a fase esporófita é mais duradoura, certo? Então, pteridófita, geminóspermas e angiospermas, a parte esporófita é mais duradoura. Briófitas, gente, as briófitas temos os músicos e as hepáticas, certo? Temos outro ponto aí que há criptogamas avasculares, então as briófitas, elas não vão ter vasos condutores, lembra lá, então elas não têm raiz, caule e folhas verdadeiras, certo? Os gametas, eles vão estar ocultos, certo? Nessa região aqui, que é o gametófito masculino, certo? Então, pontos importantes aqui, alta dependência de água, certo? Vai ter um porte, pequeno porte, certo? E órgãos falsos, como risóides, cauloides e filóides, certo? Então, se você perceber aqui no fluxograma, a parte gametófita é bem maior do que a esporófita, certo? Então, temos aqui, vamos partir aqui dos esporos, então os esporos, certo? Então, temos o futuro gametófito masculino e o futuro gametófito feminino, certo, gente? Então, cada um vai ter uma estrutura, uma formação de estrutura diferente. Perceba aqui que o feminino tem mais ramificações, certo, gente? As moléculas de água, elas vão chegar aqui no anterídeo, que seria o gametófito masculino, certo? Então, através de flagelos, que são chamados anterozoides. Então, esses anterozoides, eles vão em busca aqui da osfera, certo? Que seria a parte feminina aqui, certo? O gametófito feminino. Ao chegar aqui, vai haver no arquegônio, olha, gente, o arquegônio é feminino, certo? E o anterídeo é o gametófito masculino, certo? Então, com a chuva, certo? Então, os anterídeos, eles vão chegar nos arquegônios, fecundando aqui a osfera, ok, gente? Então, temos a parte da estrutura do gametófito masculino e do feminino. Até chegar, ó, quando há o cruzamento, né, a, desculpa, a fecundação, há uma formação aqui do zigoto, que é 2N, ok, gente? 2N. Então, gente, é, você vai entender esse ciclo quando você observar aquele quadro inicial, certo? O gametófito gera gametas, o esporófito gera esporos, certo? As briófitas, elas vão ter a parte gametófita maior, certo? E pteridófitas, gimnospermas e angiospermas vão ter a parte esporófita maior, ok, gente? Então, elas não têm vasos condutores. Agora, vamos estudar as pteridófitas. As pteridófitas, temos aqui a exemplo, as samambaias, as avencas e as rendas, são as plantas, tá bom, gente? Elas já são vasculares, né, ou seja, com vasos condutores. Então, vai ter uma baixa dependência de água também na reprodução. Então, elas vão ter maior porte e tem órgãos verdadeiros, como raiz, caule e folhas, certo, gente? Então, aqui temos o ciclo reprodutivo das pteridófitas. Então, a questão esporófita, ela vai ser maior, certo, gente? Então, veja aqui, ó, o esporângio, né, ele vai ter a meiose, certo? Então, produziu aqui, ó, o esporo, certo? Vai haver a germinação. Então, tem o protalo gametófito, que é o N, ó, na forma aqui, ó, parece aqui muito com o coração, certo? Então, temos o anterídeo. O anterídeo, ele vai ficar na parte aqui de cima, gente, que seria... O gametófita masculino e temos a osfera, que fica no interior, certo, gente? Fica no interior. Então, vai haver a fecundação, certo? A fecundação forma no zigoto, certo? E do zigoto, chegamos aqui no gametófito, certo? Que é N, né? Depois, vamos para o esporófito 2N, certo? Então, o ciclo. Então, perceba que a parte esporófita, ela é maior, certo? A dependência da água aqui, ela é menor, ok, gente? A dependência da água, ela é menor. Então, gente, temos aqui, ó, a reprodução, a dependência da água do gameta masculino flagelado. Então, o esporófito como fase dominante. Então, o esporófito, ele é uma fase dominante, mas a água, ela vai chegar assim aqui, só que o caminho, certo? É pequeno, certo? E a dependência é menor do que, por exemplo, na questão das briófitas. Lembra que aqui ainda não tem a semente, certo? Então, vai ser o gotejamento, certo? Melhorando aqui a explicação, gente. Temos o anterídeo e o osfera. Aqui são os gametófitos. Tanto o feminino como o masculino, no caso, né? Então, temos aqui, ó, os anterídeos, eles vão sair nessa forma aqui, ó, certo? Na forma de anterozoides, certo? Que é, ele tem a carga genética N, certo? Então, os anterozoides, aqui, ó, pelo vento, certo? Pelo vento. Então, eles vão chegar na osfera, certo? E ao chegar na osfera, vai haver a fecundação, ok? Aí, é de onde está finalizando aqui o ciclo, né? Fecundação. Fecundação, vemos zigoto, certo? Do zigoto, vai formar essa estrutura aqui, ó. Dessa estrutura, vai sair o esporófito, de novo, certo, gente? E assim se fecha o ciclo. Temos também agora, vamos para outra plantinha agora, gente. Aqui ainda está mostrando mais coisas, ó. Aqui está mostrando a raiz, certo? Do esporófito, como é, ó, 2N. Temos a raiz, temos o caule, certo? Essas plantas, geralmente, elas vão estar dessa forma. O caule vai ficar, assim, paralelo ao solo, ok, gente? Temos gimnospermas. As representantes do reino da gimnosperma, temos os pinheiros, a araucária, temos as segórias e cicas, ok? Vamos ter os pontos, a fanerogamas, que seriam os órgãos reprodutores, órgãos reprodutivos, certo? Então, se tem os órgãos reprodutivos, se vai haver uma mistura genética, certo? Uma maior quantidade de parênteses, então vai aumentar a diferenciação de carga genética nessas plantas aí, certo, gente? Espermatófitas, temos as espermatófitas que têm a questão, elas têm sementes, certo? Então, essas características. Fanerogamas, elas têm órgãos reprodutivos. Espermatófitas, vai produzir a questão das sementes. E se for nogamas, vai ser daí que surge a questão do grão de pólen, certo, gente? Então, reduz bastante aí a dependência da água, nesse caso, realmente, só pelo vento, vai haver a questão da reprodução. Então, vai ter raiz, calo, folha, a folha cone ou estróbilo, certo? Aqui, o estróbilo e sementes, certo, gente? Então, esse estróbilo aí é masculino, certo? Então, um deles vai sair o grão de pólen, certo? Até chegar no gametófito feminino, certo? Que é o óvulo, certo? Havendo aqui a fecundação. Então, veja, na mesma planta, certo? Através do vento, certo? Do estróbilo masculino, chega no gametófito feminino, certo? Então, se formam as sementes, certo? Temos o embrião 2N, que é envolvido, ele vai ser envolvido, o embrião aqui vai ser envolvido pela semente, tá bom, gente? O estróbilo, o esporófito, gente, é a fase dominante, ok? Grãos de pólen, né? Tubo polínico torna a reprodução independente da água, ou seja, não depende da água. Então, temos o pólen, certo? E no gametófito feminino vai ter um tubo polínico, certo? Então, esse tubo polínico vai permitir a passagem do gameta masculino havendo a fecundação, sem necessidade realmente da água. Então, o pinhão, gente, quando você mencionar pinhão, isso tem a ver, é igual a semente. E já o conjunto de pinhões, gente, é o que a gente conhece sobre a pinha, certo? A mesma coisa de pinha. A gimnosperma, que eu estou explicando mais um pouquinho, seria dos primeiros, certo? Ela é considerada feia, ou seja, sem cor, né? Sem cor, né? Então, esse estróbido, certo? É como se fosse feio, sem cor, sem cheiro, né? Então, atrai poucos agentes polinizadores, certo? Então, animaizinhos não vão se aproximar porque não vai ter uma cor, no caso, colorida, não vai ter um cheiro característico, certo, gente? Um odor característico. Então, temos o grão de pólen, certo? O grão de pólen, eles são levados pelo vento, certo? São levados até a osfera, certo? Aqui vai ter o tubo polínico, certo, gente? Chegou na osfera, fecundou o óvulo, certo, gente? Olha aqui o processo, ó. Então, houve a fecundação, certo, gente? Está vendo a fecundação? Então, vamos ter o embrião, certo? A posterior deformada é a semente, certo? E dentro dessa semente vai ter uma reserva de alimento, certo? Que seria na parte chamada endosperma. Então, a semente recebe o nome de pião, ok? Que pode ser usada na alimentação. O esporófito é a fase duradoura. Então, essa fase aqui, o esporófito, é a fase duradoura, certo? Grãos de pólen, certo? Seria da polização aqui, ó. Mostrando um pouco mais. Aqui finalizando as minospermas. Temos agora as angiospermas, certo? As angiospermas, a característica dela é que elas vão ter flores, né, gente? E frutos, tá bom, gente? Então, temos um exemplo aí, o tufo, certo? São também fanerogamas, certo? Tem órgãos reprodutivos para aumentar a questão de parentesco, certo? Para haver uma mistura genética. São também espermatófitas, né? Elas geram semente, produzem sementes. E também são sifonogamas, né? Tem a questão do grão de pólen. Elas vão ter raíche, calo, folha, semente. E o que vem de novo aí, gente, é flor e fruto, certo? O esporófito é a fase dominante, ok, gente? O grão de pólen e o tubo polêmico tornam a reprodução independente da água, certo, gente? Então, temos aqui o ciclo, certo, gente? Das angiospermas. Então, a parte esporófita, ela é a dominante, certo, gente? Então, temos, pode acontecer a dupla fecundação. Temos o gameta masculino, certo? E mais o gameta feminino, vai haver a formação do zigoto. Já o gameta masculino, quando ele se une à célula central, certo? Então, a célula central, ele não vai se envolver com gameta feminino. Então, é formado o endosperma. Esse endosperma, gente, ele serve para nutrir o embrião, certo, gente? Então, o óvulo, o óvulo, certo? O óvulo que vai estar aqui, ó, nessa parte central, o óvulo, ok, gente? Ele gera a semente e o ovário, que fica nessa parte aqui mais externa um pouco, mais externa, fica na parte externa do óvulo, ele vai formar o fruto, certo, gente? Então, aqui temos aqui, ó, deixa eu ver se aqui mostra. Aqui está mostrando a parte genética, né, gente? N de gameta masculino mais N do feminino vai dar 2N. Já o N masculino com a célula central, a célula central é 2N, certo, gente? Que já é da planta diploide, né, de carga genética juntando a parte feminina e masculina. Então, temos 3N, certo? Então, o óvulo vira semente, o óvulo vira frutos. Então, temos o gametófita aqui, ó, masculino, certo? Ele vai passar aqui por esse tubo polínico, certo, gente? E vai haver a fecundação, ok? A parte masculina são essa parte aqui, ó, os anterílios, ok, gente? Então, temos o cálice, certo? O cálice que são as sépalas. Sépalas. Essa parte aqui de baixo é chamada de cálice, viu, gente? Carola, chamada também de pétalas, são essa parte aqui, ó, rosa. Temos os estames, que é o androceu. Estames, androceu é esse aqui, ó, onde tem os gametas masculino. E tem os capelos, que também chamada de geneseu, ok? Nessa parte aqui interna, onde fica o gameta feminino, ok, gente? Então, as angiospermas, elas geram as plantas chamadas de frutíferas, né, elas produzem a questão dos frutos. Então, a flor com cor e ou perfumadas, justamente para atrair o que? Agentes polinizadores, né, gente? Pássaros, morcegos, tá bom, gente? Então, temos aqui a parte da flor, certo? Ela é dividida aqui, ó. Temos a parte do androceu, que é o gameta masculino, que nele temos a antera e filete, certo? Antera e filete. Temos o estigma. Essa parte aqui seria, tem a ver com a parte do geneseu, né, que é a parte feminina, né, o gametor feminino. Então, o estigma, gente, é... No caso, geneseu, ele é dividido em estigma, estilete e ovário, certo? O ovário, gente, ele vai se transformar em fruto. Certo? Já o óvulo, essa parte mais interna, se transforma na semente. Tá bom, gente? Ó, tem o pendúculo, aqui a base, ó. Temos o receptáculo, ok, gente? Temos a sépula. Tá vendo aqui na base também, gente? Às vezes a sépula, ela também pode ficar tão parecida com a pétala que você não consegue nem distinguir, tá bom, gente? Ó, a ântera. Aqui, ó, a ântera, essa parte externa, ó. A ântera, que vai fazer parte do androceu, certo? Então, os conjuntos sexuais, geneseu, o feminino, certo, gente? O geneseu, essa parte aqui, a parte feminina, geneseu. E o androceu, são os conjuntos que fazem parte masculino, tá certo? Então, exercício, pra finalizar aqui, nossa videoaula. Indique se as seguintes afirmativas... Desculpa. Indique se as seguintes afirmações correspondem à reprodução sexuada ou assexuada. Então, ela quer que você diga aí a questão, cada letrinha dessa, o processo é sexuado ou assexuado. Então, a letra diz assim, os descendentes são idênticos ao seu genitor. Então, se são idênticos, gente, houve uma alteração genética aí significante, não. Toda vez que não há uma alteração genética, uma alteração, né, uma... Isso aí é um processo, gente, assexuado, certo, né, gente? Então, assexuada, certo? Então, a reprodução é assexuada. Letra B. Geralmente envolve os participantes, a participação de dois indivíduos. Gente, teve dois indivíduos, teve uma mistura aí de genes, então, seria um processo sexuado, certo? Então, seria uma reprodução sexuada, tá bom? C. Requer a formação de gametas. Então, se tem gameta, é gameta. Temos gameta masculino e gameta feminino. Então, nesse caso também aí seria sexuada. Olha, tá vendo, gente? Letra D. Não é necessário que ocorra a fecundação. Então, se não tem a questão de fecundação, certo? Então, um ser por si só, ele gera outros seres. Nesse processo, gente, é chamado de reprodução assexuada. Letra E. Os descendentes possuem uma mistura de caracteres dos dois progenitores. Então, quando fala em mistura de características de dois progenitores, né, o masculino, o feminino. Então, gente, sexuada. F. Proporciona a variabilidade dos indivíduos. Tá falando em variabilidade, né? Então, facilita, proporciona, tá dizendo aí que aumenta, facilita essa variação, essa variabilidade de indivíduos, certo? Ou seja, cada indivíduo possui as diferenças, suas características. Então, é sexuada mesmo, é sexuada, tá bom? G. A partir de apenas um indivíduo, é possível produzir descendentes. Então, só de um, então, se só envolver um, gente, é assexuada. Envolver dois, sexuada. Então, letra G, assexuada. Vamos para a questão 2 agora, gente. A questão 2, os ciclos de vida da maioria dos animais e de todos os vegetais estão representados respectivamente em... Então, ele quer primeiro na parte animal e, por último, vegetal. Então, gente, você tem aí três ciclos, certo, gente? Ó, o último ciclo, ciclo 3, veja aqui que está falando em esporos, certo? Esporo, gametas. Quanto tem esses dois aqui, ó, esporo? Tem a ver com plantas, certo? Então, esse último aqui já é plantas. Então, a última palavra que a gente quer aqui são vegetais, plantas. Então, o 3, ele tem que vir no final. Então, qual é a letrinha aqui que no final aparece o número 3? Só aparece na letra C e na letra E. Aqui, ó, terminando com 3. Porque justamente essa aqui é de plantas. E ele quer, né, o ciclo de vida na maioria dos animais. Gente, os animais, vamos ver o primeiro, gente. Vamos ter dois gametas, o masculino e o feminino, formou o zigoto, não é isso? Então, por mitose, gente, você tem que entender que a mitose, ela permanece a carga genética, certo, gente? Então, se, por exemplo, o espermatozório e um óleo se unem, né, se há fecundação, Então, o zigoto, que é 2N, certo? Então, as divisões naquele óvulo, naquele zigoto, vai ser divisões mitóticas, tá, gente? Através da questão da mitose. E vai gerar um organismo que é 2N, certo, gente? 2N. Então, esse ciclo aqui, gente, 100% aí, realmente, a maioria dos animais, eles vão por esse ciclo aqui, ó. Certo? Ciclo. Depois que tem a formação do organismo, o organismo se desenvolve, certo? Chega na fase adulta e gera seus gametas e ele gera seus gametas na forma de que, ó, meiose. Meiose é meio, certo, gente? Aqui tem 2N, dividido por 2, chega em N, a carga genética. Por quê? Porque lá na frente vai ter a junção do N do gameta masculino e do N do gameta feminino. Já esse é o segundo exemplo aqui, gente. Então, diz aqui que o zigoto, temos a meiose, gente, meiose, pra formar um organismo. Então, gente, os animais vão ser assim, você tem o zigoto, né, desenvolve esse animalzinho. Então, depois vai ter a divisão, um C só, gente, ele vai conseguir gerar um organismo N, ou seja, foi perdida a metade da carga genética aqui, é como se fosse criar dois organismos de uma vez só, certo, gente? Então, esse processo aqui, ele não vai servir pra animais, certo? Então, seria só o 1 e o 3. Então, qual é a resposta da letra C, tá bom? A segunda questão. A terceira. Com relação aos ciclos, é incorreto afirmar que... Então, ele quer a letrinha aí que é falsa. Então, na letra A diz assim, no ciclo 1 ocorre meiose gamética. Então, o ciclo 1 é isso aqui, estão vendo, gente? Então, tá dizendo que ocorre meiose... Onde tá o gameta? Aqui tá o gameta, certo, gente? O gameta. E ele tá dizendo aqui, ó, que ocorre meiose, certo? Meiose gameta. Então, gente, pra chegar nos gametas, antes foi que palavra nem utilizada? Meiose. Então, é verdadeira. A letra A é verdadeira. A gente não quer a verdadeira, a gente quer a falsa. Letra B. No ciclo 2, ocorre meiose espórica. Ó, vamos lá. Onde é que tá o espório? Tem espório. Ó, zigoto, organismo, gameta. Então, ocorre meiose espórica. Tá se falando aqui em espório, gente? Essa B aí tá meio estranha, não tá? Vamos ver a letra C. Nos ciclos 1 e 2, a formação de indivíduos diploides, a partir do zigoto, ocorre por mitose. A partir do zigoto, ocorre mitose. Gente, 1 e 2, a formação de indivíduos diploides. Ó, os dois indivíduos, eles são diploides, não são? Isso. E a partir desse processo, o zigoto ocorre por mitose. Veja, no primeiro é mitose. Já no segundo, depois do zigoto, é mitose, não é meiose. Então, vai ser a letra C a resposta dessa questão, tá certo, gente? D, no ciclo 2, é apresentado por certas águas, plantas e pela maioria dos animais. Então, esse 2 aí, ele é mais generalizado, tá bom, gente? Então, é verdade isso. Letra E, o ciclo 1 é apresentado pela espécie humana, é verdade. Então, realmente, letra C a resposta da terceira questão, certo, gente? Lá está representando os esquemas, o ciclo de vidro e os seres vivos, tá certo? Gente, é sobre o ciclo reprodutivo dos vegetais, representado abaixo. É incorreto afirmar aqui, então, que é a falsa, né, gente? Então, para a gente se basear, vamos para o fluxograma que eu fiz no início aí da aula, né, gente? O gametófito, ele gera gametas, como o esporófito gera esporos, certo? Então, o gametófito, ele tem uma carga genética N, certo? Vai ter mitose, chega no gameta, seja masculino ou feminino. Temos a fecundação, é gerado o embrião, que é 2N, chega no esporófito, que é 2N também, vai haver a meiose, meiose é metade, então, divido 2N por 2, dá N, certo? Então, de esporófito até gametófito, esse processo é chamado de assexuado, certo? E já de gametófito, para chegar novamente nesse porófito, esse processo é chamado aqui de sexuado. Sexuado porque precisou de dois gametas aqui, ó, e houve uma fecundação, certo? Então, olhando esse fluxograma aqui, gente, ó, onde é que está zigoto? Aqui, ó, nessa primeira, zigoto, cadê? Ó, o zigoto, ele vai estar aqui, ó, no embrião, certo, gente? O zigoto vai ser antes do embrião, ele é 2N. Então, ó, depois de zigoto, a gente chega aqui, esporófito, ó, esporófito. Quem é o 2 lá da questão aqui, ó, do fluxograma da questão? Seria esporófito, tá vendo? Ele é 2N, certo? Depois de esporófito, a gente vai ter um processo de meiose, certo, gente? Sempre seguir por esse fluxograma. Vai servir para todas as plantas. A única diferença é que, umas, a parte esporófita vai ser mais duradoura, e a outra, a parte gametófita vai ser mais duradoura, certo? Lembrando, a parte duradoura, por exemplo, gametófita vai ser nas briófitas, que elas necessitam mais da água, certo? E já pteridófita, gimnosperma e angiosperma, a parte esporófita vai ser maior, mais duradoura. Então, gente, voltando aqui, ó, estamos em esporófito, certo? Vai ter meiose. De 2 para 3, entre aqui, qual é o processo que está tendo? Meiose. Ó, por isso que lá vai aparecer meiose. O professor Aos que anotou, tá bom, gente? Então, quem é o 3? O 3 seria o quê, gente? O 3, ó, depois de meiose, a gente chega em quê? Esporos. Então, o 3 é esporos, certo? Que tem uma carga N. Lembra que houve meiose aqui, ó, dividiu 2, 2N por 2, chega em N. Depois de esporófito, gente, aqui vai ter uma mitose. Entre 3 e 1 tem uma mitose, certo? Mitose. Depois de mitose, a gente chega em quê? Gametófito, certo? O gametófito. Então, gente, ó, de esporos vai ter mitose. Essa divisão, toda vez que tem mitose, gente, sempre permanece aquela carga genética. Não é N, então fica N, certo? Fica N. Então, por isso que aparece aqui o N, tá bom, gente? Então, ele quer a alternativa incorreta. O que eu já coloquei aqui já deve ajudar, gente. Então, vamos lá. Na letra diz assim, o gametófito está representado por 1. 1 é o quê, gente? É o gametófito. É verdadeiro. 1, mas a gente quer a falsa, né? Então, vamos para B. 1 é a fase haploid. Aploid, gente, é quando só tem 1N. Quando tem 2N, é a fase diploide. Então, está dizendo que 1 é a fase diploide. Verdade, só tem 1N. E 2, onde está o 2 aqui? É a fase diploide. Verdade, é 2N. Letra C. 3 é produzido por meose. Cadê o 3, gente? Olha aqui o 3. Antes do 3, aparece que palavra? Meose. Então, de 2 para chegar em 3, qual for o processo? Meose. É o que ele está dizendo. Produzido por meose. Verdadeiro. T. A D, assim, 2 pode ser chamado de esporófito. O 2 pode ser chamado de esporófito. Verdadeiro, né? É isso mesmo. Só sobrou a letra E. Então, em 1, está dizendo que em 1, ocorre a meose gamética. Então, em 1, certo? Então, está dizendo que vai haver a meose. Antes foi mitose ou meose? Foi mitose. Então, é falsa essa alternativa, tá, gente? E aqui do gametófito, produzir o masculino e o feminino, os dois vão se juntar, né? Vai ter a fecundação para gerar o zigoto. Então, não está vendo essa questão mais de mitose e meose. Após, né? Então, ocorre a meose em 1. Não, em 1, o que vai acontecer é que o gameta masculino e feminino vai haver a fecundação, certo? E antes, também, nem tinha meose. Tem o processo de mitose. Então, realmente, letra E seria alternativa falsa. Obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula, certo? Próxima semana, eu preparo a reprodução, a aula de reprodução de animais, certo? Que seriam os processos de reprodução de animais. Agradeço a presença de vocês. Bons estudos. Certo, gente? E Deus abençoe a todos. Já vou encerrar aqui a aula. Obrigada.